Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse, decidi dar, saia da minha vida E aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me dobrou Com a voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente ouvir De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Eu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Errei Eu sei que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor E essa voz Que chega devagar Vai perturbar Vai enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados E essa voz Que chega devagar Do meu favor Mas ao pular Eu me vejo Ganhar asas E no ar De repente As coisas mudam De lugar Minha amiga Minha amiga Minha namorada Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Eu sei que eu Eu sei que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz E ouvindo a voz Esse desconhecido Eu sei que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei que não, 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 não Não é permitido Talvez se nós